Eu quero ter um milhão de amigos, viver mais forte, poder cantar Eu quero ter a casa, viver mais forte, poder cantar Próximo ano 2, muita coragem, muita saúde, a saúde não tem lugar Eu quero ter um milhão de amigos, viver mais forte, poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos, viver mais forte, poder cantar